Hoje vamos fazer um videoclip para o meu som. Eu tenho aqui puxado. Não vou explicar o carro ainda. Fico bem separado. Vamos dopar dois sons. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estou caminho ali de um spot para almoçar. Fica ali no Albatroz, que é o café onde o Manel costuma habitar. Vamos almoçar. Depois temos que planear muito bem como é que vai ser a nossa viagem sexta-feira para o norte. Porque eu vou fazer um vídeo de cozinha ao norte, a um restaurante, ao Preguin on Wheels. E hoje tenho um jantar de sócios também, com os sócios da Salitro. A minha empresa de sal, para quem não conhece. Vamos ter um jantarzinho. Era muito fixe eu poder gravar o videoclip de um sonzinho que eu tenho assim, um som bem soft. Que é Beber This Love. Chama-se Beber This Love. Precisava de fazer o videoclip hoje. Uma cena mega simples. Olha, como eu estou mesmo agora. Hoodie, vas a ver. Mic, dropar. É mesmo isso. Hoje vamos fazer um videoclip ao meu som. Não se esqueçam de pôr like, comentarem e ativar as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias. Nós somos robôs. Não nos importamos. Guel, qual é que é o apelido? Bem, não estamos a horas de comer almoço. Então, vamos comer prego. Safa também. Para o meu emprego, tenho que ter mortada. Não tem como. Eu pus no teu também, não se escuto. Curto. Olha ele. Acabou de chegar o Manel aqui à zona. Nunca falha, nunca falha. Boa tarde. Está bem? Combinadinho, combinadinho, mano. Combinado. Eu estou aqui, vocês estão aí. Um abraço, até já. E não saiam que isto vai bombar. Está posto. Comprei uma pomada para alergia, pô. Costou-me 14 horas, mano. Foda-se. Mano, é aquela que cuspiu. Agora é que uma pistola. Olha, eu tenho aqui pistola, mas é só de água. Olha aqui. Não, aquela pomada é cara, mas é boa. Queres ver o carro que eu vou buscar? Olha, qual? Eu não acredito. Não acreditas? Eu sei isto. Eu vou passar aqui. Estás cá? Estás cá? Até eu venho cá buscar o carro para tu dar uma voltinha comigo. Ai, dê-me isto. É melhor, é melhor. Não digas a ninguém. Não vós pegar o carro ainda? Não vós pegar o carro? Eu acho que fazes aquela cena que eu dei a ideia, mano. Qual? Aquela... Metees a chave ali ao pé. Que é isto? Olha, olha. O que é que podes? Espera, depois começas a se olhar. O que é isto? Lindo. Lindo. Não é ninguém? Pimba, já poste. Sim, 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 sim. Não estiveste lá para fazer o vídeo. Yeah, uma cena. Ai, ia passar um pouco a vida. Tchau, pessoal. Passem bem que eu também. E nós todos também. Tchau, pessoal. A gente vai agora arrancar. Vamos fazer o clipe da minha música. E vamos ver como é que sai. Bora. A frase elevador de hoje é... Dá um passo maior com a perna. Perna cresce. Já chegamos em casa. Acho que bi café a mais. Fiquei todo acelerado, mano. Só que agora já estou mais calmo. Está ali o Cotamerics. E que? Montar uma luz ali por cima. Fazer daquele estilo de vídeo ao clipe. Já com o mic. Estava a ser lançado um som, mano. E este som é muito especial. Porque foi uma música que... Eu dropei as líricas ali. Tipo... Foi quase freestyle. Ou seja, ia gravando, ia gravando, ia gravando o que me saía. E ficou uma cena mesmo boa orgânica. E está bem sentido. A cena no geral está forte. E aí é isso. Vamos agora gravar uns takezinhos. Não é nada demais. Fazer uns takezinhos aí à volta do mic. E é isso. Vamos ver o que é que isto dá. Montei aqui uma barra da Nand Lite. A rede já está montada. Vocês já viram várias vezes a rede a ser montada. No vídeo anterior vocês viram a rede a ser montada. Então, já. Só estamos aqui a montar a rede, o mic. E vai ser ao estilo em que o Ruivo sempre faz os clipes. Porra, isso é para um elefante. E a essa altura era para um elefante. Pois, exato. E vai ser mesmo o estilo que o Ruivo costuma lançar as sons dele. Que é só ele no mic a cantar. E vai ser assim shots. E vai ser dope. E vai ser dope. E vai sair bem. Temos é que... A seguir fechar mesmo a persiana. Baixar assim a luzinha. E ver o frame. E aí, ver o frame, já. Queres a sentir primeiro o som? Treinar um bocadinho? Bora, bora. Bora mesmo? Tá claro. Eu tô com medo, mas tô com cedo. Vontade, bedo, love, que pensamos te. Fico bem acelerado, gente. Yeah, yeah, yeah. Fico bem acelerado. Mas mais pra lá como é que isso tá ficando. Tá top? Tá top, bro. Tá top, bro. Primeiro take? Mais ou menos. Tentar não me acelerar toda e ficar todo estranho. Ok. Tentar não me acelerar toda e ficar todo estranho. Eu tô com medo. Tô com cedo. Eu quero ver desla. Ai, bro. Ah, eu li a puta de lado. É assim, eu também vou ocupar. Para andar de sexta-feira, mano. É, eu assim, então, bro. O que é a gente tem uma cunha participada. Quando quiser, bro. Minha, bro. Tá? Uh-huh. Teste no meu place e te refletiste. Oh, eu também sei que errei e nunca diste. É normal o despiste. Discussões no quarto é normal tu despiste. Tudo aquilo que eu quero é ver-te feliz. Eu sei que isto é mega cliché e tu nunca conquiste. Porque olha, that's the real shit. Estás para cima? Ah, é? Yeah. Então. E aí. Que é só o mesmo tipo... Assim, boca e mic, uma coisa assim qualquer. Estás? Vou tirar só uma faculdade. Vou te mostrar só. Outra vez? Outra vez? Outra vez? Outra vez. Outra vez? Outra vez. Subimos um bocadinho mais isto, é ok? Yeah. Tipo, quando isso é para começares a filmar, por favor, filme. Fui. Bora. Prepara. Tá feito, velho. Vamos lá dele. Estás a ver? Posso? Posso? I thought I heard you, I could disappear, and I know you know this when I say to skin. Are you scared of my love? Are you scared of my love? Utilizar até não tem preço desta merda, vais sentir o que é que é vida, um sítio escuro e acende as chamas desta merda. Por Deus, antes fosses pelos meus, a verdade é que eu tô sol, sou só eu. Toda a esperança de amor puro já vazou, ardeu. Eu curti o boi. Eu tenho o meu boi. Yo! Vamos dopar dois chons, no mesmo dia, não quer saber. Não dá pra mão, vinte e quatro minutos. Zombies. Zombies? Bora já mudar o... O set. O set, o outro sítio. O outro sítio. Vamos ali para a sala. Vamos para a sala. Let's go! Let's go! Sephora, ya! Estamos aqui a operar muito. Estamos a operar muito. Mete lente! Rapazes, acabamos por decidir fazer outro clipe de outro som que eu tenho para lançar e vou full dropar os dois chons na mesma noite. Na mesma noite, mano. Dois chons assim. Bah, bah! Zombies, devoradores. Não posso desvistar, ia, ia, bofia pode desvistar, ia, ia, eu não tenho nada. Tô clean, como um mendigo. No banhinho, I'm clean as fuck. Eu tenho mais criativos aqui, Ruif. Tipo, sei lá. Nah, criativos no que? Fuck criatividade, não. Man, isto é full, aqui, man. É full simples, né? Full sofá. Ok. Mike, boom. Yeah. That's the real shit. We already here, man. Yeah. Give no fuck. I don't give a fuck. Ah, como é que é? I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Não, só vou depois da manhã. Também podemos gravar o clipe do som com o mic dentro do po... Mas bora... Nah, 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 nah. Não, não, não. Não, não. Caga-me nisso. Pessoal, quem precisar de videoclipes, contacta a Ruif Studios. Então, aíá, rapazes, terminamos agora de filmar os clipes. Vai sair aí um conceito bem simples, mas bem bacana. Eu gosto bem deste estilo de clipe. Vai sair agora em breve os dois clipes ao mesmo tempo. Vou lançar logo os dois. E agora vou ter um jantar com os meus sócios da Salitro. Porque o meu sal está quase aí a ser comercializado. Falta muito pouco. Falta só uns pormenores. Só precisamos mesmo dos saquinhos, customizados. E depois da publicação no website dos sacos. E depois da publicação no website das fotos, etc. Estabelecermos um preço fixo. Nós já temos um preço fixo, mas temos que ainda limar algumas coisas. Ah, está aqui por causa disso. Comentem, partilhem, ativem as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias. E fiquem-nos para o próximo. Seus cães.